Esta mulher está jogando futebol contra um inimigo terrível, o Atari Videogame. O inimigo conta com Pelé e outros supercracks em sua equipe. Mas a mulher desafiou sua inteligência e venceu. Atari Videogame, o inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. O Atari da Atari. O Atari. O Atari. O Atari. O Atari.